Os pequenos empreendedores do nosso estado organizam-se cada vez mais buscando soluções que viabilizem a gestão dos seus negócios. O Metanoia ouviu líderes comerciais baianos. A expectativa que é positiva no momento que a sociedade é organizada, junto com os órgãos competentes, os órgãos públicos, pensam na recuperação da nossa cidade, de uma área tão importante na nossa história, que é o comércio de Salvador, a recuperação das calçadas, dos passeios, isso é fundamental. Estamos muito confiantes que possamos vir definitivamente solucionar essas carências, não só da área comercial da cidade baixa, como das demais áreas da cidade. O consumidor reclama disso para ter igualdade de oportunidade como tem os equipamentos de Shopping Center e estamos confiantes que saia dessa reunião o início de proposta consistente para que, de fato, o consumidor se sinta com mais segurança, com mais tranquilidade em frequentar essas áreas comerciais. Os pequenos empresários baianos organizam-se cada vez mais. L радостan T charção de T caro, Legal C Companyrio. Obrigado. Obrigado.